No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos... O Universo. Esse mundo cósmico é diferente de qualquer coisa que você já viu ou ouviu falar. É em nossa vizinhança galáctica, onde ocorrem sete dos fenômenos mais impressionantes, violentos e sobrenaturais do Universo. Um planeta incrível cujos famosos anéis contêm grandes elevações comparáveis aos Alpes. Uma lua cintilante onde enormes gêiseres lançam água e gelo de sua superfície. Suba num mega vulcão. Depois, passe por uma família de asteroides antes de mergulhar no centro de um furacão gigante. Conheça as mais novas e mais incríveis descobertas que cercam o nosso Sol nessa jornada para as sete maravilhas do nosso Sistema Solar. O Universo. Sete maravilhas do Sistema Solar. Se você acha que a ciência já desvendou todo o fenômeno perigoso, estranho e extraordinário envolvendo o Sol, pense de novo. Nós estamos vivendo a era de maiores descobertas sobre o espaço e muitas das coisas estranhas e admiráveis estão acontecendo aqui, em nosso próprio quintal cósmico. Nosso Sistema Solar é um lugar realmente fantástico. Agora nós já descobrimos outros sistemas planetários e ainda não encontramos nada que se assemelhe ao nosso Sistema Solar. Você nos acompanhará em uma jornada mágica pelas sete maravilhas do nosso Sistema Solar. Primeiro, vamos para a órbita de Saturno. Número 7 Enceladus É meia-noite, 2 de novembro de 2009. A espaçonave da NASA Cassini orbita o planeta Saturno. Suas câmeras captam algo bizarro em uma de suas luas externas, chamada Enceladus. A maioria das luas do Sistema Solar está geologicamente morta e direcionada para a esplêndida e gélida superfície de seu polo sul. Enceladus parece um mundo pacífico. Mas, de repente, sem nenhum aviso, imensos geysers jorram água e gelo das fissuras de sua superfície. A Enceladus é uma lua fantástica de Saturno. Apesar de ser relativamente pequena, a Enceladus tem uma forma de vulcanismo diferente do da Terra, onde o magma quente, ou rochas derretidas, sai debaixo da superfície da Terra. A Enceladus tem água. Água no estado líquido, saindo e congelando. Então, é criovulcanismo. A espaçonave Cassini sobrevoa essas nuvens energéticas que sobem centenas de quilômetros para o espaço a 2.300 quilômetros por hora. A Enceladus chamou muito a nossa atenção recentemente, porque nós vemos geysers saindo do polo sul. Nunca vimos algo parecido em nenhuma das luas gélidas de fora de nosso sistema solar. Então, está acontecendo alguma coisa na Enceladus. Está ativo e nós queremos saber o porquê. Cientistas contaram pelo menos 30 jatos de geyser jorrando de estreitas fraturas geológicas, chamadas listras de tigre. Localizadas na região do polo sul de Enceladus. Um novo mapa infravermelho da área revela pontos quentes na superfície. O calor que emana das listras de tigre pode ser por causa do vapor de água que sai dos jatos. Um dos outros poucos lugares onde essa maravilha fascinante pode ser vista. É da Terra. Numa rampa de esqui novinha, ou um set de cinema. Nossa, olha só essa máquina de fazer neve. É como um geyser da Enceladus. Todas essas partículas de gelo e gotas de água congelam quando entram em contato com o ar. E os gases em expansão também ajudam a esfriar a água e a congelá-la. No caso da Enceladus, a água aquecida num caldeirão embaixo da superfície sai em jatos através de orifícios na região do polo sul. E quando essa água sai e entra em contato com o clima frio, ela congela, formando flocos de neve e partículas de gelo parecidas com as que saem de máquinas de fazer neve. Então, nossa, eu devo estar na Enceladus agora. Cientistas acham que pode haver duas fontes de calor interno causando esse vulcanismo gelado na Enceladus. Uma fonte pode ser elementos radioativos que se decompõem e aquecem o interior, mantendo a água num estado líquido. A segunda pode ser o aquecimento das marés. Suponha que a Enceladus seja como essa bexiga, meio murcha. A Enceladus orbita Saturno numa órbita relativamente elíptica e irregular. Às vezes fica mais próxima de Saturno, às vezes mais longe. Quando ela está perto de Saturno, a atração gravitacional do planeta cria uma maior fricção de maré na Enceladus do que quando ela está mais longe. Então, há um maior atrito entre os elementos interiores e a liberação de energia. Essa fricção de maré, na verdade, ajuda a derreter o interior da Enceladus e a manter a água em seu estado líquido ou quase líquido. Um mistério é quanta água realmente existe embaixo da superfície. Será que a Lua em miniatura está escondendo um oceano subterrâneo? Nós presumimos que há um oceano líquido porque é preciso haver uma fonte de água para abastecer esses geysers. O oceano pode não estender-se por todo o globo. Ele pode estar somente nessas áreas onde os geysers estão, mas deve haver um reservatório grande de água embaixo da superfície. Se existir água em estado líquido embaixo da superfície, ela pode estar cheia de moléculas orgânicas. Essas moléculas e temperaturas relativamente quentes compõem os ingredientes essenciais para a criação da vida. Seria incrível se nós encontrássemos vida, uma vida primitiva embaixo da superfície de Enceladus. Não esperamos criaturas complexas como agente, coelhos ou tartarugas, mas mesmo uma bactéria primitiva ou um mero micróbio, independente da vida na Terra, seria uma das maiores descobertas da história. Enceladus, na verdade, orbita dentro de outra maravilha do Sistema Solar. Número 6 Os anéis de Saturno Os anéis nomeados em ordem alfabética conforme foram descobertos, compõem uma das imagens mais deslumbrantes do céu. A espaçonave Voyager visitou Saturno pela primeira vez há um tempo. E agora, com as novas imagens feitas pela Cassini, é como colocar um par de óculos 3D pela primeira vez e poder ver com muitos detalhes o que há nos anéis de Saturno. Dentre os sete anéis principais, estima-se que o planeta gasoso tem milhares de pequenos anéis constituídos por trilhões de toneladas de gelo e poeira, contendo cerca de 26 milhões de vezes a quantidade de água na Terra. Mas a sua origem frustra os cientistas há séculos. Nós não sabemos de sua origem. Eles podem ser compostos de materiais que nunca puderam formar uma lua por causa de influências gravitacionais do próprio planeta. Ou talvez tenham sido uma lua que chegou perto demais de Saturno e se quebrou por causa dos efeitos da fricção de maré em Saturno. E pode até ser que um cometa tenha chegado perto demais de Saturno e foi todo despedaçado por causa do imenso campo gravitacional do planeta. O que é ainda mais interessante é que os cientistas contaram 62 luas no meio dos anéis de Saturno. Novas imagens indicam que esses minúsculos satélites levaram os anéis a novas alturas. 11 de agosto de 2009 Uma rara foto de Saturno mostra seus anéis iluminados pelo Sol. A imagem revela um fato surpreendente. Os aros brilhantes que antes pareciam ser sólidos e planos na verdade contém elevações de poucos metros a alturas maiores do que os Alpes Suíços. Quando olhamos para os anéis de Saturno através de um telescópio na Terra, eles parecem ser lisos e sem nada característico. Mas agora vemos que há regiões onde as partículas do anel se agrupam, formando alguma coisa parecida com montanhas que podem ter vários quilômetros de altura. Mas como essas montanhas de quilômetros de altura se formam? A espaçonave Cassini catou imagens de luas passando pelos anéis de Saturno, formando curvas e ondulações, criando formas que sempre mudam. No anel A de Saturno, no anel claro mais distante do planeta, a Lua Daphnis formou um pico vertical que tem mais de 4 quilômetros de altura. As luas interagem com os anéis de Saturno e acabam deslocando materiais em cima do anel ou embaixo dele, conforme a Lua o circunda, porque a sua órbita não acompanha a dos anéis. O sistema de anéis que cerca Saturno é algo espetacular. Mas num planeta vizinho, o cenário é muito diferente. É algo monstruoso demais para ser crível. Chegamos ao número 5 da nossa contagem das 7 maravilhas. Uma tempestade devastadora que tem quase 3 vezes o tamanho da Terra. Vamos continuar a contagem das 7 maravilhas do nosso sistema solar. Deixando para trás a de número 7, Enceladus. E a de número 6, os anéis de Saturno. Agora vamos aterrissar na de número 5. A grande mancha vermelha de Júpiter. Essa tempestade monumental tem cerca de 3 vezes o tamanho da Terra. Nós não sabemos exatamente como a mancha vermelha se formou. Ela existe desde que começamos a estudar o espaço, lá para o ano de 1650. Então, ela já existia antes de começarmos a prestar atenção. A grande mancha vermelha de Júpiter é uma antiga tempestade que gira violentamente há séculos. O enorme redemoinho ultrapassa as nuvens do planeta em 8 quilômetros e supera qualquer tempestade que se forma na Terra. Os ventos de 650 quilômetros por hora da grande mancha vermelha são mais velozes do que os ventos mais fortes de tornados aqui na Terra. Só que os tornados na Terra só duram uns 10 minutos no máximo ou algumas horas, enquanto a grande mancha vermelha mantém sua força há uns 400 anos. E ela é três vezes maior do que a Terra. É uma tempestade que ninguém gostaria de enfrentar. A maioria das tempestades do hemisfério sul da Terra gira no sentido horário, de acordo com a rotação de nosso planeta. Mas em Júpiter, a grande mancha vermelha de Júpiter gira no sentido contrário. A grande mancha vermelha, que fica no hemisfério sul de Júpiter, gira em sentido anti-horário e anti-ciclônico. Isso porque é um sistema de alta pressão, diferente dos sistemas de baixa pressão aqui da Terra, associados com as tempestades. Então, quando é um sistema de alta pressão, o fluxo de ar é naturalmente contrário ao de um sistema de baixa pressão. A origem dessa antiga tempestade confundiu astrônomos. Mas agora, a ciência pode estar prestes a revelar seus tempestuosos segredos. O telescópio espacial Hubble captou imagens recentes de três tempestades menores em Júpiter, chamadas de manchas brancas. No período de três anos, as três manchas brancas se uniram, formando uma tempestade parecida com as da Terra. E então, o inesperado aconteceu. No período de apenas uma semana, a tempestade de cor branca ficou vermelha. Ela é conhecida como oval B.A., ou mancha vermelha Júnior. Porque ela ficou vermelha, e como isso aconteceu, ainda é um mistério. Agora, os astrônomos suspeitam que um fator parecido também pode ter criado a grande mancha vermelha de Júpiter. E como a mancha vermelha Júnior, a violenta tempestade também já pode ter sido branca. Mas com sua velocidade aumentando rapidamente, ela começou a levantar matérias debaixo da superfície de Júpiter. Uma das substâncias pode ser um tipo de enxofre. Nós realmente não entendemos por que a mancha vermelha tem essa cor parecida com a do tijolo. Mas deve haver substâncias químicas que reagem com a luz do Sol e a deixam dessa cor. Astrônomos têm monitorado de perto a grande mancha vermelha de Júpiter e na última década, eles detectaram uma mudança espantosa. Nós temos visto a mancha vermelha diminuir e ficar mais redonda de uns tempos para cá. Sabe-se lá se ela vai existir por mais 400 anos ou se vai desaparecer completamente. A grande mancha vermelha de Júpiter é de longe a maior tempestade em nosso sistema solar. Mas depois de deixar Júpiter, nós percorremos cerca de 320 milhões de quilômetros em direção ao Sol e vamos de encontro a outra maravilha quase impossível de acreditar. Número 4 O Cinturão de Asteróides Os cientistas queriam saber mais sobre a origem desses elementos cósmicos formados de fragmentos heterogêneos ou restos da formação do sistema solar. Nós achávamos que... talvez tivesse havido um planeta que foi pulverizado e estávamos vendo fragmentos de alguma catástrofe. Mas agora a gente sabe que esse tal planeta nunca existiu. A atração gravitacional de Júpiter e dos outros planetas impossibilitou que esses materiais formassem um planeta. Nós atravessamos 160 milhões de quilômetros de rochas, algumas medindo apenas alguns metros e outras maiores do que cidades inteiras. O Cinturão deve ter milhões de pedaços de rochas. Mas se todos os asteroides fossem reunidos para formar uma única pedra, ela seria menor do que a nossa Lua. Podemos começar a saber mais sobre a história do nosso sistema solar estudando seus pequenos corpos, os asteroides. Nós queremos saber como eles se movimentam, como são influenciados pelos planetas gigantes e qual será o seu destino, o que vai acontecer com eles. Meteoritos! Filmes populares mostraram o Cinturão de Asteroides como uma área de obstáculos cósmicos. Um lugar onde espaçonaves desviam de pedras enormes que se colidem constantemente e mudam de direção antes de sair do espaço para destruir o planeta Terra. Mas será que Hollywood tem a imagem errada? O Cinturão de Asteroides é tão congestionado assim? Era isso que um telespectador queria perguntar ao universo. Então, Joe T, de Kansas, no Missouri, nos escreveu. Os filmes representam bem a imagem real do Cinturão de Asteroides? Obrigada pela pergunta, Joel. Você pode ficar indignado, mas o Cinturão de Asteroides nem sempre foi bem representado na maioria dos filmes de sucesso. Se você estivesse em cima de um asteroide que orbitasse o nosso sistema solar, você não veria superfícies cheias de crateras de outros asteroides voando perto de você. Na verdade, é provável que eles se pareçam mais com distantes pontos de luz. É porque as distâncias entre a maioria dos asteroides do Cinturão é muito maior do que seus tamanhos. Então, eles se parecem com pontos. Na verdade, geralmente, a distância entre dois asteroides pode ser de um milhão de quilômetros. No entanto, no meio desse espaçoso mar de rochas de formas estranhas, há uma esfera redonda. Ceres é o maior asteroide do sistema solar. A incrível rocha de 960 quilômetros contém um quarto da massa inteira do Cinturão de Asteroides. A maioria dos asteroides do Cinturão tem uma superfície ondulada parecida com as de batatas. Mas o Ceres é diferente. Ele é grande o suficiente para ter gravidade e conseguir esse formato redondo. Por causa do seu formato esférico, Ceres foi promovido. Os cientistas o definem como planeta anão. A mesma designação dada a Plutão. A definição atual de Ceres é que ele não é grande o bastante para ser considerado um planeta. Embora ele tenha tamanho suficiente para conseguir ter esse formato esférico, ele não é grande o bastante para ser um planeta de verdade. Essa quarta maravilha, além de conter substâncias provindas da formação de nosso sistema solar, também representa uma possível arma de destruição em massa. Muitos asteroides se desprenderam do cinturão de asteroides. E a qualquer momento, uma dessas perigosas rochas espaciais pode repetir a história e ninguém vai sobreviver para contar. Por enquanto, nossa jornada pelas sete maravilhas do sistema solar nos levou aos geyseres de Encélados, os anéis de Saturno e a grande mancha vermelha de Júpiter. Agora, continuamos a explorar a quarta de nossas maravilhas, o cinturão de asteroides. Esse monte de fragmentos já chegou às telas de cinema. E as rochas de que Hollywood mais gosta são aquelas que se desprendem do cinturão de asteroides que atingem o planeta Terra. Objetos próximos da Terra, ou N e O's, são rochas cósmicas como asteroides ou cometas que atingem a Terra quase todos os dias. Nós temos muito interesse em objetos próximos da Terra, objetos que passam pela órbita da Terra em volta do Sol, porque ocasionalmente eles podem acabar atingindo a Terra. Se forem grandes o suficiente, podem causar enormes destruições aqui na Terra. No dia 14 de abril de 2010, câmeras filmaram um asteroide flamejante de 90 centímetros indo em direção à região do meio oeste dos Estados Unidos. Felizmente, a pedra cósmica se partiu em minúsculos pedaços antes de atingir o chão. Mas, no passado, impactos de grandes asteroides criaram crateras gigantes. Westner, Austrália, Quebec, Canadá. E até provocaram eventos de extinção em massa, como o asteroide Chicxulub, que exterminou os dinossauros. Nos últimos bilhões de anos, a Terra foi atingida muitas vezes por asteroides de vários tamanhos. um que atingiu a Terra 65 milhões de anos atrás e exterminou os dinossauros era um exemplo de asteroide de 10 quilômetros de comprimento. Ele caiu onde hoje é o México e causou enormes ramificações globais para a Terra. Várias pesquisas espaciais recentes acompanham todos os objetos próximos da Terra que são grandes o bastante para destruir uma cidade moderna ou, na pior das hipóteses, causar uma catástrofe global. Nós sabemos da maioria dos objetos que têm mais de um quilômetro e meio e podem entrar na órbita da Terra. Então nós queremos encontrar esses objetos do tamanho de estádios de esportes que, se não devastarem o planeta todo, farão grandes estragos se atingirem a Terra. Deixamos para trás o cinturão de asteroides e pegamos o caminho para a próxima de nossas sete maravilhas. Número 3 O Monte Olimpo O maior vulcão do Sistema Solar Quando nos aproximamos do planeta Marte imediatamente vemos essa montanha colossal. Sua base tem cerca de 560 quilômetros de comprimento. É a mesma distância que há entre Los Angeles e São Francisco. Mesmo sendo tão alto, a inclinação é muito gradual, não seria como escalar uma montanha, não é um vulcão íngreme. E ele tem uma superfície lisa e simétrica, mas a gente nunca vê o fim dela. O Monte Olimpo fica nos Montes Tarsis, uma região do planeta vermelho onde há outros vulcões enormes. Se subíssemos os 20 quilômetros até o seu cume, poderíamos ver a beira da atmosfera marcial. O Monte Olimpo é várias vezes mais alto do que as maiores montanhas na Terra. E a sua base tem centenas de quilômetros de extensão. Ele se formou nos últimos bilhões de anos por erupção, após erupção, após erupção, que o foram compondo com sucessivas camadas de lava. cem milhões de anos de lava quente jorravam de seu pico, cobrindo milhões de quilômetros quadrados do planeta vermelho. Hoje, o Monte Olimpo tem cem vezes o volume do maior vulcão da Terra, o Mauna Loa, que fica na maior ilha do Havaí. O Monte Olimpo ficou muito maior do que qualquer coisa aqui por vários motivos. Um, com certeza, é porque havia muita atividade vulcânica. Dois, porque a gravidade de Marte é muito menor. A gente pesa muito menos em Marte. Então, a montanha foi crescendo e não sofreu com a gravidade. Ela acabou virando um vulcão gigantesco sem desmoronar. A terceira e talvez mais importante razão pela qual o Monte Olimpo é tão enorme é que Marte não tem placas tectônicas. As placas se movimentam e ficam em cima do interior derretido de corpos como a Terra. O Monte Olimpo atingiu um tamanho descomunal por causa da falta de movimento tectônico em Marte. A cratera por onde a lava, o magma saía, permaneceu em um só lugar e cada vez mais lava podia se acumular e criar uma super montanha, um super vulcão. Marte agora é considerado geologicamente inativo. Mas será que essa fera vulcânica está mesmo morta ou é um gigante adormecido? A missão do Expresso de Marte da Agência Espacial Europeia recentemente captou as imagens de maior resolução já conseguidas das marcas do fluxo da lava no planeta. Algumas marcas são de 115 milhões de anos atrás. Mas outras têm apenas 2 milhões de anos. E geologicamente falando, isso é muito recente, o que sugere que ainda pode haver alguma atividade vulcânica. se olharmos para a superfície do Monte Olimpo, nós vemos diferentes marcas de lava e muito poucas rupturas no vulcão. Então nós sabemos que essas marcas de lava têm de 10 a 20 milhões de anos, no máximo. Mas a atividade eruptiva pode ser relativamente recente se não estiver ocorrendo até hoje. O Monte Olimpo pode ter produzido grandes quantidades de lava. Mas o seu calor infernal é fraco se comparado às temperaturas do segundo lugar na nossa contagem das sete incríveis maravilhas do sistema solar. Isso pode parecer uma bola de fogo. mas sua superfície é um oceano de plasma de 10 mil graus com ondas, ventos e enormes erupções tão explosivas quanto um bilhão de toneladas de dinamites. Nossa próxima maravilha do sistema solar é a melhor amiga da Terra e também inimiga. Ela abastece o nosso planeta com calor e energia mas também nos expõe a partículas e ondas altamente energéticas e potencialmente letais. Agora vamos navegar na maravilha de número 2 a ardente superfície do Sol. A superfície do Sol é uma imagem caótica. Ela está sempre fervente, borbulhando. Na verdade, as células quentes de gás que vêm do interior à superfície irradiam sua energia, esfriam e voltam para dentro. então essa convecção, como chamamos, essa fervura parecida com a que vemos numa panela de água fervente está ocorrendo perto da superfície. Nós nunca pudemos ver a superfície do Sol de perto. Até agora. Nesse momento, uma nova remessa de satélites está capturando imagens do astro-rei. Essas filmagens inéditas nos dão a impressão de que podemos quase tocar a superfície visível do Sol chamada fotosfera. É nela onde ocorrem tempestades solares e outros fenômenos violentos. A superfície do Sol, se você pudesse ir até lá com a proteção adequada, é um lugar absurdamente barulhento, quente e violento. Há temperaturas de mais de mil graus, há tempestades magnéticas contínuas que produzem sons parecidos com o de trovões. Nesse novo filme, o Observatório de Dinâmica Solar da NASA gravou uma proeminência. Isso é uma nuvem de plasma relativamente fria e densa que fica suspensa sobre a superfície solar com a ajuda de forças magnéticas. como acontece aqui, essas nuvens às vezes podem se desprender e ir para o espaço. Nosso Sol tem um campo magnético incrivelmente poderoso, mas de vez em quando essas linhas magnéticas ficam ligadas às crateras da superfície do Sol. E quando o gás e o plasma borbulham dentro do Sol, essas linhas magnéticas podem se soltar ou quebrar liberando enormes quantidades de energia. São rajadas, gigantes de plasma que curiosamente parecem arcos, mas elas seguem as linhas do campo magnético em volta do Sol. Proeminências eructivas podem ocorrer junto com outra ejeção solar que pode ser catastrófica se direcionada para a Terra. O Observatório Solar Heliosférico da NASA ou SOHO recentemente conseguiu imagens incríveis de ejeções de massa coronal ou EMC. essas enormes bolhas de gás ionizado contém até 10 bilhões de toneladas de material solar. Eles são lançados no espaço a velocidades de milhões de quilômetros por hora. Rejeções de massa coronal são tempestades extremamente agressivas. Elas podem ser tão poderosas quanto um bilhão de bombas de hidrogênio. São quantidades enormes de energia. E às vezes essas grandes bolhas de plasma atingem a Terra e produzem luzes lindas no hemisfério norte à aurora boreal. Elas também podem ser muito prejudiciais à Terra. Quando grandes ejeções de massa coronal vão em direção à Terra, elas podem provocar tempestades geomagnéticas. Essas bolhas de partículas ionizadas podem prejudicar ou até destruir satélites, além de fritar nossas redes elétricas. e também elas são extremamente perigosas para astronautas quando estão fora da proteção de uma espaçonave. Essa ejeção de massa coronal gera raios-x. Então quem estiver no espaço vai receber uma bela dose de radiação se houver uma EMC. Felizmente, nossa atmosfera absorve maior parte dos raios-x e nós não sentimos os efeitos nocivos aqui na superfície da Terra. Se a gente estiver voando num avião subindo na atmosfera podemos receber uma dose de radiação maior se houver uma ejeção de massa coronal. Essas imagens recentes servem de lembrança de que a superfície de nosso Sol é uma força a se considerar. E as coisas ainda podem esquentar em nosso astro-rei num futuro muito próximo. A atividade solar tem um ciclo que dura 11 anos. Em 2013, o atual ciclo solar atingirá o seu pico conhecido como Solar Maximum. Nesse período, a superfície do Sol pode criar a tempestade perfeita. Houve grandes tempestades solares no passado que acabaram com redes elétricas e satélites de comunicação. ainda haverá mais tempestades. Elas podem acontecer a qualquer momento ou podem não acontecer enquanto estivermos aqui ou nem no próximo milênio. A gente não sabe, por isso é emocionante estudar o Sol. A gente tenta entender e até às vezes prever as tempestades que vemos no Sol. Mas uma coisa que uma tempestade solar não pode destruir é a número um de nossas sete maravilhas do Sistema Solar. É o quinto maior planeta. Um décimo de sua superfície é permanentemente coberta de gelo. E seu núcleo quente tem lançado magma o suficiente para fazer os vulcões entrarem em erupção por bilhões de anos. A exploração de nossa vizinhança cósmica chega ao primeiro lugar das sete maravilhas do Sistema Solar. A Terra. A sem dúvida nenhuma é a maior maravilha do Sistema Solar. A Terra é muito perfeita para nossa existência. Tem água em estado líquido, atmosfera, tem temperaturas agradáveis, é um excelente lugar. A Terra, o terceiro planeta do Sistema Solar, está transbordando de incríveis belezas. Diferente de qualquer outro corpo do Sistema Solar, a água no estado líquido cobre quase dois terços da sua superfície. Seus continentes herdaram paisagens diversas e é o único planeta onde está comprovado que há vida em todas as suas incríveis formas. A Terra tem diversos aspectos que a tornam especial em nosso Sistema Solar. Primeiro, ela não é super quente nem absurdamente fria. Ela está a uma distância perfeita do Sol para termos uma temperatura moderada, perfeita para a vida. E segundo, porque não é um mundo só de água, nem um deserto completamente seco. Ela tem a proporção certa de Terra e Oceano para abrigar uma grande variedade de espécies. Agora, a ciência está perto de descobrir o mistério de como surgiu a vida remontando os passos da formação do nosso planeta. 4 bilhões e 6 milhões de anos atrás, no disco rotatório de fragmentos de rochas resultantes da formação de nosso novo Sol, partículas de gás e de poeira começaram a se acumular. Elas acabaram formando grandes pedras feitas de rochas e gelo que hoje definimos como asteroides e cometas. Por milhões de anos, esses corpos se colidiram e se uniram formando planetas. Durante esse processo de criação, a Terra adquiriu algumas propriedades especiais. Uma característica exclusiva na Terra é a abundância de água em estado líquido. Acredita-se que os primeiros vulcões expeliram enormes quantidades de vapor que condensaram, transformando-se em chuva e abastecendo o planeta com água. Mas, recentemente, novas fontes de água têm sido investigadas. Parte da água pode ter vindo de cometas ou parte dela pode ter vindo de um cinturão de asteroides que era rico em água. Em outras palavras, parte da água pode ter vindo das mesmas rochas que formaram a Terra perto do fim da era de fortes bombardeamentos. E a água parece ser um componente essencial para a origem da vida. Teorias antigas dizem que a vida começou numa sopa primordial. um lago quente contendo energia e elementos atmosféricos para criar aminoácidos. No entanto, pesquisas mais recentes e inovadoras afirmam que a própria energia química e proteínas ricas do núcleo da Terra infiltraram-se em orifícios hidrotérmicos pelo fundo do oceano. E com o tempo, essa mistura iniciou a vida com a produção de células vivas. Nós sabemos que a água é essencial para a vida e a vida deve ter surgido num ambiente aquático, seja no fundo do oceano, nos orifícios vulcânicos ou um lago raso. Nós não sabemos ao certo onde e como exatamente a vida surgiu aqui, mas surgiu e esse é o único planeta que conhecemos onde a vida realmente existe. Independentemente de como surgiu a vida, um evento importante possibilitou a evolução de criaturas complexas. Há cerca de 3 bilhões de anos, antigas bactérias aquáticas começaram a usar a água, o dióxido de carbono e a energia do sol para produzir carboidratos para sobreviver. Esse processo chamado de fotossíntese espalhou grandes quantidades de oxigênio na água do mar e, eventualmente, em nossa atmosfera. Um grande passo foi dado na evolução quando a Terra ficou poluída com oxigênio. Nossa atmosfera original não era rica em oxigênio, mas depois a atmosfera rica em oxigênio que se criou na Terra, basicamente pela fotossíntese, permitiu que a vida se tornasse muito mais complexa. Depois de alguns bilhões de anos de evolução planetária e biológica, as primeiras plantas e animais emergiram da água e foram para a Terra. Estima-se que os humanos modernos surgiram há poucos 200 mil anos atrás e, com a nossa evolução, veio a revolução tecnológica do planeta. De antigos monumentos construídos pelo homem a agitadas cidades metropolitanas, os seres humanos mudaram a forma como a Terra é vista. do chão e do espaço. A superfície da Terra começou a ser muito modificada pelas cidades, pela atividade humana. Nós somos parte da Terra, nós criamos todas essas mudanças em sua superfície. Então, a geologia da Terra, sendo mais profunda, foi radicalmente modificada pela aparência das cidades e por tudo que nós fazemos em sua superfície. E isso é alguma coisa notável e que, pelo que sabemos, não está acontecendo em nenhum outro lugar, pelo menos, não está acontecendo em nenhum outro planeta do Sistema Solar. Nossa viagem cósmica nos mostrou sete lugares extraordinários. A lua gélida e cheia de gêiseres chamada Encélados. Os sensacionais anéis de Saturno. A grande mancha vermelha de Júpiter. O maior vulcão do universo, o Monte Olimpo. O misterioso cinturão de asteroides. E nosso tempestuoso Sol. Mas esta aventura inesquecível não teria sido possível sem o nosso próprio planeta. A Terra, um lugar com infinitas possibilidades. No último século, os humanos produziram metais e outros materiais a partir da crosta de nosso planeta para construir espaçonaves. Nossa tecnologia permitirá que nós decolemos para explorar as outras maravilhas. nós poderemos admirar lugares distantes e veremos que somos parte de um mundo cósmico muito mais amplo. Esses fenômenos extraordinários nos fazem refletir sobre quem somos e por que estamos aqui, nesse lugar magnífico que chamamos de universo. de universo.